Olha lá, olha lá, o problema é que agora eu tô fazendo live e rodando o jogo do mesmo PC, o que com certeza vai dar ruim Vamos diminuir a qualidade Predefinição gráfica, médio Isso, tá no médio, salvou? Salvou Caralho, que triste não, pelo amor de Deus, ah não, aí não tem condição não Aí não tem condição não Aí eu não vou jogar assim não, porra Caralho Muito triste isso E ficou, continuou ruim Era pra estar assim mesmo? Bom, é isso É o que tem pra hoje Tá, então eu tenho que seguir esse personagem Confirmado, posso confirmar que é um jogo, sem dúvida Será que diminuindo a escala de resolução ficou melhor? Pô, mas aí não vai ficar muito bosta? Não Sim Caralho, o que que tá acontecendo? É, mas aumentar pra reduzir, pra melhorar o desempenho, né? Ah, ele dá, ele dá um Ele dá um pulso de luz mesmo, acho que é normal Tá, vamos, vamos O que que eu faço aqui? É, gente, esse aqui é o, é o Rissoca, tá? O meu personagem É, canto direito Capacetes Olha que bonito Que bonito Pô, tirou meu cabelo Pô, não equipou? Capacete Equipado? Ok O negócio de segurar botão O negócio de segurar botão não tá com nada, não Uou Esse aqui é o Vasco Tirar a resolução dinâmica Mas a resolução dinâmica não vai Não vai melhorar a minha A minha A minha A minha É, chubarubas Como é que chama? Ah O que que falou pra atirar mesmo? Era A resolução dinâmica Desfoque de movimento Ok Ok Linão Com Hartner Aliás Álvaro Pô, Danny Eu não sei te dizer, viu Esqueci já Os packs do PC Eu não saberia nem te dizer Qual é a minha placa de vídeo Porque eu não lembro Se a que tá nesse É a que tá nesse Ou se a que tá no outro Tá nesse Ou a que tá Eu não sei qual que tá nesse Basicamente É o Vasco Uma é uma 3070 Outra é uma 3060 Minerals 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 Ah, um desmaiuzinho só. Um desmaiuzinho só. Isso é certo, cowboy? Ficou em uma viagem, não é? Bem, você poderia dizer que as possibilidades infinitas do universo estão cheias de tudo, mas coincidências. Ou o espaço podia selecionar. Não é o mais gentil empurro para os grandes mistérios do espaço, mas, hey, já está lá. Olha, só manda os créditos e eu estaria feliz de nunca ver essa coisa, ou você, de novo. É por isso que eu gosto de você em... 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 Ah, estou muito triste de não ter conseguido streamar do jeito que eu queria. Eu tenho que equipar? Ô, pô, caralho. Estou aqui no cover já. Eu tenho que equipar alguma coisa? É... é que eu tinha feito um esquema para jogar nesse computador e streamar no outro. Só que não deu certo. Estava travando. E depois... UM... 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 Pô, matei todos os piratas, galera. Aí fica feio pra vocês, não fica não? Zero. Inventário. Tá bom. Ah, can't see! Ah! Ah, can't see! Ah, can't see! I never asked for this. Ah, can't see! Ah, can't see, Barret, can't see! Ah, 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 can't see! Caralho, Vasco! Caralho, Vasco! Llegando e Popper Pô, é muito triste essa resolução! Pô será que eu não consigo mesmo... Trimar de outro computador? Muito triste! Deixa eu... Deixa eu deixar no médio mais a resolução no máximo. Vamos ver se a gente consegue fazer um... Um... Um negócio bom aqui pra nós Cass Eu não tenho Xbox, Calibar, né? Eu poderia usar o do Sushi, mas até aí é muito trabalho, né? Importante Por isso que PC é o pior lugar pra se jogar qualquer coisa, né? Ó, aqui tá bom, achei um bom meio termo Torno hidráulico, claro Claro que eu vou pegar um torno hidráulico Uma caneca Um córdice pessoal Ui, é Eu acho que o protocolo indigo Eu acho que é uma questão de realmente dar de volta Entendo Então essa é a minha nauve Supostamente Uhum Uhum Chunks de maçã Ó, é uma maçã quadrada Eu posso carregar ela usando o X ou o Z Qual que é o botão pra carregar as coisas? Que nem o Elder Scrolls Ok G B Não, cara VINCULAÇÕES VINCULAÇÕES F5, F9 Poderes Ih, poderes Nave rápida Gosto de nave rápida Eu não tenho um... Segurar coisas Esque não Tá bom Uhum Onde que eu saio daqui? Tab? Não Esque? Não Ok Ah, segurar o E Agora eu peguei todos os itens Ah Pô, esse negócio de segurar o botão é foda, né? Ah Ah Eu peguei por alguns pedacos agora Primeiro parquei quando eu chegar Mas eu realmente preciso Deve ser melhor Apenas Pagando snacks Para essas longas Haltes Algum Rhubar Boom pop Talvez algum Cereal Irving Always made the best trail mix Added in little marshmallows for stars Obrigado, Pelinores Provavelmente, Sonny Cadeiras, cadeiras Cadeiras, cadeiras Deram uma aceleradinha nessa animação aí O meio bem riu Levantar Qual que é a diferença de levantar e sair? Ah Entendi O vasco fica no compartimento de vascos Não no compartimento de humanos Por que que tem que segurar o botão, né, gente? Caralho Vivo 2023 É, não põe Não me põe Essa culpa Não é Red Dead não, tá bom? Isso aí é Destiny É, não Não apertar sem querer É, por isso que existe o botão, né? Tipo, o botão é um dispositivo que você precisa fazer uma força pra... Pra apertar ele. Por isso que ele existe. Aí a culpa é da pessoa que tem o teclado sensível, né? Decreasing our relative velocity. Todo no PC, sim. A ship's engine has a sweet spot for better handling during turns. Draw your attention to the HUD. You'll notice a speed indicator in the lower left. A gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Aperto. Boost can be engaged for temporary bursts of speed. First thing... 1... So, let's turn our attention to the shields. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, but be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Hull damage is below it. Pilotei Pilotei demais Ei, caralho Joguei armário de core Entendo Obrigado por sobreviver o seu primeiro assalto de astral, Capitão Nós devemos procurar a caixa, suas partes e outras caixas Você vai precisar voar perto disso antes de acessar os restos Aqui Entendo Está aqui Oh, não Oh, não Me lembra, está me lembrando Como é que chama aquele jogo lá? Rogue Squadron? Rogue Squadron não X-Wing Tie Fighter X-Wing Os jogos do Star Wars do PC E como eu não gosto nada desses jogos Esse negócio da nave passar por você E você ter que ficar se orientando para Para encontrar ela Nunca faz sentido para mim Vou tomar Eu estou fazendo algo errado Eu sinto que eu só posso estar fazendo algo errado G G é um míssil, aparentemente G's 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 Vamos lá. Eu apertei 0. A gente tá girando um com o outro. Ah, não! A pior de todas as punições. Agora que estamos na órbita, pode ser capaz de testar os instrumentos para garantir que eles possam ter uma falha catastrófica. Fui para o Vasco. Tá bom. Sim, 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 sim. Correto, correto, correto. Qual que é o botão para a terceira pessoa, Joshua? Parece mais legal mesmo. Vê? Não. Talvez no tutorial não, depois ele deixa. Seguro por 40 segundos. Não é, não. Não é. Botão do meio... Uau! Ok. Parece mais interessante. Infelizmente, esse é o primeiro videogame que eu tô jogando, Darius. Uhum, uhum. Certo. É... 140 gigas... Pequi. Você tem provado um piloto adequado. Você se conhece com as técnicas de combate de combate de combate? Porque é um avalão de combate de combate de combate, trazendo suas armas. Nós precisamos desistir suas deficiências. A arma de base de base de base é muito mais fácil. Eu não entendo isso aqui não, gente. Como é que isso aqui é legal pra alguém? Eu não entendo isso, gente. Obrigado. Parabéns por sobreviver seu primeiro assalto de Star Ship, Capitão. Nós deveríamos procurar a caixa de força, os seus partidos e outros salvagens. Você vai precisar voar perto dela antes de acessar os restos. Com menos velocidade, vira mais rápido. Faz sentido. Porra! Ops. Ok, acho que era isso que eu estava fazendo de errado então. Eu tive a sensação de que eu devia estar fazendo algo de errado. Que não tinha condição disso ser o combate do negócio. Porra! Ops. 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 Entendo. Ops. 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 Entendo. Me mostre? O que é me mostre? Uhum. Todos esses recursos. Aí é aqui que eu mando... Eu mando... Sondas. Uhum, uhum. Então aqui é pra onde eu preciso ir. Mas e se eu for para cá? Vou pra cá. Definir o local de pouso. Estou confuso. Qual que é a diferença entre definir uma rota ou definir um local de pouso? Cancelar a rota. Ok. O Red Jack de Jujutsu está chegando, afogado. O Red Jack de Jujutsu está chegando. Nós chegamos em órbita. A localidade abandonada com o nosso Capitão Crimson. O Capitão Crimson está na surpresa. É o... Eu... 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 Ah, e aí eu foi pra pousar. Entendi a diferença entre rota e local de pouso. Incrível. DNA. É isso, Gustavo. Só Jesus poderá dizer, Mike. Mh-hm, mh. Mh-hm. Mh-hm. Mh-hm, mh-hm. Constellation is an explorers society founded over 50 years ago with the mission of seeking out the unknown. Members often engage in expeditions in small groups, typically one or two people, or like Barret and myself, one person and one robot. The membership is intentionally limited and small. Should you join Constellation yourself, you will be the 10th active member. Barret would say that billions of years ago, we were all one with the cosmos. Mh-hm, mh-hm. So technically, you have known each other forever. But the more practical answer is likely that he needs you. The number of known people who have been affected by the artifacts is now two. Without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the experience you both share. So, he is showing you trust in order to gain your support. How can I be of assistance? Cartucho laser. Pega. Obrigado, Vasco. Ah, meu Deus, alienígenas. Ah, não, era só um trilobito. 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 O que é isso, Vasco? Quem te chamou? Ah, esse aqui tinha num trailer, não tinha? Vamos ver se tem dano de queda. Be careful, Captain. Alien creatures are often unpredictable. Uhum. 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 Prata. Vamos criar, né, o Vasco. Ah. Chumbo, prata. O quão importante é eu ter prata e chumbo? Aí já pega automático. Uhum, 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 uhum. Espreitador de crit. O que que eu faço com essa informação? Isso significa que ele já foi inspecionado ou eu preciso inspecionar? Hum, escanear. Não, já tá escaneado então. Vou supor. Assim, é melhor andar sempre com o... Essa parada ativa então, né? Parece útil. Ferro. Raiz de poeira. Entendo. Hum, tem coisas aqui. Ninguém te perguntou? Tá tudo bem, Vasco. Por que que não tem como petar o Vasco? Eu só tenho uma. Que isso? Pode isso? Como é que eu troco de arma? Itens novos. Olha todos esses itens super úteis que eu tenho. Acho que eu não devia ter gastado meu tiro atirando no Vasco. Sai fora, termossuga. Você tem mais munição, pelo menos? Uhum, uhum. Tudo bem. Fica aí numa boa, Vasco. É, numa boa pra ficar. Ah, tem um menu muito louco aqui. Uhum. Será que eu consigo colocar uma arma nesse fenômeno muito louco? Mas, apesar de que... Tô sem munição, né? Aparentemente. Tô sem munição. Tô sem munição. Tô sem munição. Interessante. Retalhador. Retalhador. O retalhador. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Tô sem munição. Tô sem munição. Tô sem munição. Um stealth que eu tô tentando fazer. E... Pega o item dele. Caderno. Uhum. Agente metabólico. Uhum. 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 Mais coisa pra inspecionar. Coisas azuis. Cientista. Vou supor que coisas azuis são coisas que eu já escaneei. Ou que eu já tenho conhecimento de alguma forma. Enquanto de tudo, menos... É... Munição. Ih... Tem pirata. Vasco. Fica aqui nesse... Nesse lugar aqui. Fica aqui, viu? Porra, Vasco. Você é muito hábil. É impossível de ser contido. Um espírito indômito. Indomável. Água com gás. Sim. Por favor. Aham. Com certeza. Queria que alguém guardasse munição na geladeira. É... Não tem nenhuma munição aí, Vasco? Foda. É... Tá ruim. Tá ruim? É... É... Turma. Caralho. O Vasco chegou no soco. Ah, bom, não precisa de nada, não. Você tem munição? Uhum. O Vasco não quis conversar. Ele percebeu que a... Porra. E o diálogo... Ei, caralho. Não era uma opção. Pô, gastei todo o meu dinheiro na máquina. Duas vezes, acidentalmente. É o que vou dizer para os meus superiores quando eles me perguntarem. Ô, Vasco! Porra. Tá, vamos equipar essas armas novas aqui. Talvez tenha mais bicho. Uhum. Um lugar que mostra a munição. Cartucho. Turbilhão. Vamos equipar. E o machado aqui. Pronto. Um pentezinho. Dá uma curinha aqui também. Pô, não tem munição? Que sacanagem. Eu não gostei, não. Ah! O que é isso? Ah, eu fui dar... Dar... Recarregar, só que tava... No menu do corpo do cara. É... Esse tipo de TV não gera estática, assim, tá? Fica aí a dica. A ver no futuro gera, né? Tô... Tô supondo demais também. Não acredito, recebi a publicação. A divisão da Xeno Armada da União das Colônias já é opcional. A divisão da Xeno Armada. O que isso quer dizer? Já é oficial. Nem imagino a quantidade de burocracia que eles tiveram que encarar no TAMC. Mas já era a hora. Eu vou poder fazer parte disso desde o começo. Pô, eu quero que serve você de técnico assistente de Xeno Biologia e vou partir em três dias. A Amanda ficou chateada, mas eu garanti que vai ter muitas folgas e vou voltar à Nova Atlântica do tempo todo. Eu não sei pra onde eu vou. Deve ser algum lugar na União das Colônias. Acho que vou ficar sabendo quando chegar lá. Pô, toda essa interface é muito linda, né? Eu gosto muito visualmente, assim, de toda essa estética dele. Recebemos nosso primeiro candidato extraterrestre hoje. Algo que parecia uma forma alienígena de Leucauge, Venusta. Da Leucauge, Venusta. Basicamente uma aranha gigante. Michelson, com equipamento de proteção completa, tentou conectar a interface de controle neural. Nossa segurança ainda está tentando remover do casulo. Devemos escolher não ser eliminar a criatura, porque ele encontrou tempo. Ninguém esperava sucesso na primeira tentativa. Ouviu o doutor Apolson falar para os outros que um dos sacamentos de fuzileiros da União das Colônias devem entregar a outra criatura. Peraí, o cara ficou preso. Não entendi. Coitado do Michelson. Não sabia como eles conseguiram, mas os fuzileiros da UC nos trouxeram um Ashta. O problema não é os Ashtas. Serem monstros assustadores e predadores naturais, o que são qualidades excepcionais e essenciais para o trabalho que estamos realizando. A questão é que eles são nativos do planeta Aquila, no sistema Cheyenne. Aquila, lar da cidade de Aquila, capital da confederação Aquila. Um grupo de brutos da artilharia foi lá e pegou uma amostra bem no quintal do inimigo. A pergunta fica é a seguinte. Será que os cientistas da confederação Freestar conseguiram militarizar seu maior predador natural? Se conseguiram, o nosso próspero acabou de ficar mais apertado. Qualquer preocupação que nossos colegas da confederação Freestar tenham conseguido transformar os Ashtas em arma foi completamente dissipada. Depois do desastre com o Michelson, terminamos... Peraí, isso aqui era um... Um Ashta também? Talvez seja o Ashta. Determinamos que a ICN deve ser instalada apenas sob sedação completa, portanto isso não foi um problema. Os problemas começaram logo em seguida. Os Ashtas provaram a ser incrivelmente resistentes à sincronização e obtivemos o máximo 47% de fidelidade no controle. O braço do Dr. Shin quase foi arrancado em menos de 5 minutos no primeiro teste. Em resumo, os Ashtas simplesmente não podem ser controlados. Se nós não conseguimos, certamente a confederação Freestar também não vai conseguir. Será? A Dra. Paulson tem conversado com o Coronel Kassarov. Kassarov. Parece que os suzeres vão recolher o 3PS. Mais uma criatura, mais um fracasso. Não é culpa da infantaria da UC. Nós queríamos um predador e eles entregaram um. Essas coisas são tão diferentes que a Paulson teve dificuldade para dar uma designação. Ela optou por Reptans Venenum. É uma pena que não tenhamos conseguido sincronizar a ICN. Interessado do espetáculo, especialmente com o Venenum. Os suzeleiros entregaram mais alguns espécies essa manhã sem agendamento. A melhor forma de descrever são artrópodes equivalentes a alienígenas do Omarus Gamarus. Basicamente são lagostas espaciais gigantes. São lagostas espaciais gigantes bem promissoras. Não sei bem de onde os soldados da UC encontraram essas amostras específicas. Imagino que em alguma rocha no agente de água parada. Depois da terceira ou quarta tentativa, parei de perguntar. Nenhuma das espécies anteriores podia ser controlada a qualquer grau de confiabilidade. Como observei em meus registros anteriores, a agressividade natural deles torna armas eficientes. Mas um projétil é mais do que inútil se a arma fica se virando contra o atirador. Mas essas novas criaturas têm a disposição natural perfeita. Não agressivas, até dócil, mas capazes de se defender com eficiência mortal quando ameaçadas. E quando decidem atacar, são ateorizantes. Portanto, veremos. Então, estão tentando controlar bicho. Ih, tinha mais um negócio. Vamos mudar, estamos juntando tudo, trocando operação em todos os lugares. Aconteceu tão rápido, minha cabeça ainda está girando. Trabalho com os atrópitos que têm sido tão bem sucedidos que vamos mudar para o planeta deles. Teremos um suprimento ilimitado de criaturas para a divisão da Xeno Armada. Fui nomeado Xenobiólogo-chefe. Isso quer dizer que vou tomar conta da instalação inteira. Meu primeiro instinto foi contar para a Amanda. Ainda não me acostumei com a ausência dela. Vou dar crédito ao Michelson. O cara me ajudou para valer. Mostrou para os superiores do TAMC. Que meu trabalho nos ajustes da interface de controle neural foi fundamental para controlar os astrópodes. Acho que estão forçando a Paulson a sua aposentagem. Já vai tarde. Pô, coitado da Paulson. É, então, pera, mas agora, essa base é a que eles se mudaram para ou a que eles se mudaram de? Fica aí o questionamento. Piratas. 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 Pô, pior que a melhor arma até agora foi o laser de mineração. Eita. O cara não está bem, não. I'm going to be the point. No combate, there is a high likelihood of human death. Uhum. Correto. I believe we are no longer alone. Cadê? Ali. I'm going to be the damage received. I'm going to be the damage. I'm going to be the damage. Já tem uma granadinha, né? Difícil saber onde que tá mirando. A gravidade aqui tá normal. Eu achei que ela pudesse estar mais baixa, mas tá normal. Ô porra. E mais pirata. Peraí então, vamos voltar pra dar uma olhada naquelas salas que ficaram para trás. Ó. Será que tinha uma... Uma lagosta nesses tanques? Uma lagosta alienígena. Uh. Tô com lenta. Por que que no futuro a comida é cúbica? Uma base de liquidificador. Chunks de chocolate embalado. Peraí, tinha mais... Mais salas. Essa aqui, essa aqui. Essa aqui eu estive. Mão ou menos, né? Mão ou menos. Tá bom, tá bom. Ih. Uou. 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 Projeto Pet Shop. Raiden Win. Já começa na vitória. Eu e minha equipe chegamos esta manhã e não estou surpreso em encontrar o complexo 100% operacional. Como de costume, a União dos Colônias não poupou recursos. Uma energia muito animadora. É inspirador, na verdade, saber que temos o apoio incondicional dos manda-chuvas. Tenho que admitir que fiquei surpreso ao saber que o laboratório é um segredo fechado a sete chaves. Deslocalizado no espaço da Confederação Freestar. Por incrível que pareça. Então, peraí. Confederação Freestar e União dos Colônias são... Vou supor que são coisas diferentes. Né? Por que que pareça? A gente vai onde trabalhando. Chena Armada é a evolução do conflito armado em solo. Nós sabemos disso. E a Confederação Freestar com certeza também sabe. Esqueça... É, ok. Então, eles são os outros. Ok. Esqueça o que diz o calendário. Estamos novamente em 1942. A gente pode até ser o projeto Manhattan não ocorrido para criar desvios de águas. Entendo. Projeto Pet Shop. Os Artropodes são, numa única palavra, incríveis. Calmos, fáceis de trabalhar e até permitem a implementação das ECN sem muitas dificuldades. Até o momento, a sincronização tem sido praticamente instantânea. E a fidelidade de controle permaneceu na faixa de 95 a 97. Eles estão fazendo uns Evangelion de Lagosta. É isso, né? Eles também passaram em todos os testes de sobrevivência de ambiente. Calor, frio, pouco ou nada de oxigênio. Tenho certeza que esses bichos conseguiriam viver de forma eficiente em qualquer ambiente. O mais promissor é como eles já se integraram bem com os Diabos Vermelhos, que estão aqui num período de treinamento prolongado. Afinal, são eles que vão levar as criaturas para o combate. Então, é fundamental que estabeleçam laços de guerra. Depois de meses testando diversas espécies extraterrestres, é com imensa alegria que informa que temos finalmente encontrado uma espécie que servirá como piloto da divisão Xerom Armada da União das Colônias. Os Artrópodes são tudo o que a gente esperava e ainda mais. Imagina que criaturas alienígenas e deputadas em qualquer terreno. Beleza, são ótimos. Obedientes Pes. Obedientes Pes. Mas chamaríamos de Espreitadores. Espera, Espreitadores? Eu não vi um Espreitador lá fora. Era aquele bicho? Acho que finalmente chegou a hora de abrir aquela garrafa de Choteau Avignon. O progresso dos Diabos Vermelhos com os Espreitadores tem sido incrível. Agora entendo porque são tão bem vistos nos círculos militares da UC. Nada daquela ladainha que a gente vê. Nada daquela ladainha que a gente vê com saudades normais. Esses caras são profissionais focados. Os Diabos Vermelhos, então, são esses piratas, é isso? Depois de mais uma semana de treinamento do Pet Shop, estou confiante que eles estão prontos para um teste em campo. Michelson sugeriu que eu fale com o Coronel Kassarov para descobrir onde os suzeleiros conseguiram aquela aranha nos primeiros testes. Ele quer ter o que merece, mas aí seria um teste dos... Ele quer ter o que merece, mas aí seria um teste em campo. Entendo. Pirata, vou supor que você seja um Diabo Vermelho, apesar de que você é apenas uma pessoa com roupa de astronauta. Será que se eu chegar stealthmente, assim? Oh, porra. Ah, o Vasco, né? O Vasco não está ajudando. O Vasco não escolheu o Playthrough Stealth. Sofui alumínio, coração. Coração. Uuuuh, uuuuh Tá, vamos ver o negócio aqui Eu vou desequipar isso daqui Não, eu quero tirar, como eu tiro dos favoritos Tirou? Não Sol Ué Solstício Equinox, hum, isso parece bom Acho que só coloca no outro por cima mesmo Talvez Pô, só 3 de dano? Mas é um fuzil, né? Hum Um fusível Minha cadência 170 Podia já dar um DPS, né? Assim Minha cadência Dobro de creme e açúcar Canuck Aham Laboratório farmacêutico Uou Uou Tá ótimo Uh Item épico Fuzil sublime Uou Uou Vamos ver o fuzil sublime dele Caralho Caralho 11 Esse aqui é 4 Caralho Vamos aqui para o fuzil sublime então Vamos lá Vamos lá Vou ficar perto do explosivo ali, ninguém quer não? Pagou, ai caralho, essa arma é meio roubada hein, gostei. Peguei, peguei o prato e deixei o, a torrada, porra Vasco, um pouco mais de sutileza, ah, Vasco é o melhor boneco, chutou a Gol, de Trivela, tem como dar uma coronhada, um negocinho? Ah, eu to no, no controle, Overloader, ah, é o V. Tava tentando os botões que costumam não sei, é no teclado isso, Tochina, vamo lá Vasco, to no PC, to no PC, to no PC. E aqui tinha um alagosto, com certeza ó, marca de mão de lagosta, pra você que nunca vi um alagosto. Credtech, uou! Agora eu posso comprar mais 4 refrigerantes na máquina. Ai, caralho! Perigosíssimo, perigosíssimo, com certeza. Tá, eu não li direito não, mas eu tenho certeza que eu consigo fazer isso aqui. Ih, não consigo não. Ah, eu tenho outro digihack ali, como é que eu vou pra ele? Aqui, aqui, aqui. Ih! Ih! Entendi, entendi, tem um certo pra cada um, eu tenho que escolher antes. Entendi, 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 entendi. Tem que pensar no futuro, tem que pensar, né? Será que vai dar certo isso aqui? Não é possível, né? Vamo lá. Porra, achei que ia pro próximo. Esse é o jogo de videogame mais difícil que já existiu. Tá, peraí. Não vai dar certo não, gente. Vamos ver se não vai ter como dar certo não. Hum... É... Inserir chave. Eu quero... Eu quero... Eu quero dar load. 4h27, porra, 10 minutos de jogo? Tem um digihack por aqui. Ai, caralho. Digihack. Tá, vamo salvar. Muito difícil. Tá. Pô, podia conseguir ver os próximos, né? Como é que eu vou saber? Não tô entendendo, não. Não tô entendendo legal, não. Mas peraí, o próximo vai ser esse do meio? Porque antes só substituiu por um outro aqui, mas talvez seja isso mesmo. Mas ainda assim eu só consigo ver dois, se tiver três... Enfim, vamo, 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 né? Vamo tentar. Isso parece bom. Isso parece bom. É, então. Tá vendo? Não dá pra ver que esse seria o próximo. Mas parece bom isso aqui. Há potencial. Não, não há não. Caralho, não tô entendendo. Tô fazendo alguma coisa errada. aqui, cara? Isso parece bom. Será que é bom? Espero que esse seja o último. Não era o último. Muito fácil Nem sei porque que põe Esse tipo de puzzle aqui, já que isso é tão fácil Não tem digi-hacks Droga Pera, mas Tá, então aqui tem mais algum, será? Será que eu tenho um? Ali, ó, digi-hack Olha, tem outro aqui também Vamos pegar munição Esqueça desse coiso E aí Pode ser qualquer um dos dois, e agora? Pera, como é que eu sei qual que é o ideal pra usar aqui? Meio na sorte? Ok Valeu, ok, que tem mais? Amostra genética Combate corpo a corpo incomum Anti-humanos Pô, se eu te disser que eu não lembro como é que é o meio game de hackeado o Fallout 3 Caralho O Vasco Tomou um trupecão Ô Vasco, sai da frente, caralho Tá de sacanagem? Eu hein Ai, caralho Tchau 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 Tinha aparecido... Ah, tem uns ícones. O que será que são aqueles ícones? Desconhecido! Vamos para o desconhecido, básico. O que é a minha enfermidade? Tome o remédio correspondente para curar. Se é seu inventário, procure-se com ícones iguais às suas enfermidades na categoria ajuda. Qual a categoria ajuda? Não tem categoria ajuda. É... Entorce. É... Qual que é a... Inventário. Ajuda. Entendi. Ah... Peraí. Esse daqui, ele ajuda... Isso daqui significa que ele ajuda nessa enfermidade? Pô, todos ajudam nessa enfermidade. Ou será que é isso daqui? E isso daqui é a minha vida. Ah, é isso aí. Ok. Pô, não tem nenhum... Um negócio que cura essa enfermidade terrível. Infelizmente. Será que eu posso craftar uns negócios? Ah, a perninha é quebrada também, né? Vai. Não é problema. Só quer explorar outros planetas e não quer quebrar a perna. Ah, e até eu, né? É assim que... A gente faz a... Comunicação com novas espécies. Ai, caralho. E aí, caralho. Uhum. Uhum. Condição climática perigosa. O que isso quer dizer? Eu quero explorar o planeta, jogo. Me deixa em paz. Ih, tem gente aqui Ih, não tiro Ih, tem gente Vamos ver o que o pessoal tá querendo Dá pra escolher o tamanho do pinto do personagem, sim Importante Eu? É assim que a gente resolve os problemas Ai, caralho, tem um robô Vai lá, Vasco Confio em você Caralho O cara desviou de todos os meus tiros Pô, imagino o Vasco correndo a... A todo vapor em próxima direção Vasco, aí não dá, né, meu querido Meu consagrado I am aiming for your center of mass Eles explodem se atirar na mochilinha Vou morrer, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Ela nunca foi uma opção viável Vasco É, eu preciso entrar em algum lugar então Porque o ar não tá legal É isso Ih, não vai dar não É, eu vou morrer É, eu vou morrer Vou morrer Vou morrer, galera Vou morrer Tá, eu tô tentando chegar no lugar Eu posso? Ai, eu tava correndo Ah, entendi Eu tô gastando oxigênio mesmo Andando normal Aí é triste Ah, tá tudo safo então Achei que eu tava numa situação pior do que eu realmente tô Achei que o oxigênio só gastava quando você tava correndo E eu tava perdendo oxigênio porque eu tava nessa tempestade muito louca Não, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Essa tempestade vai passar Assim como tudo na vida, né, gente A gente Tem tempestades que vêm e vão, né Mas o importante é ficar parado esperando seu oxigênio voltar Com certeza até lá vou descobrir como dar o fast travel Pra nave Ah, sobrecarga Pô, só porque eu peguei literalmente todas as coisas que eu Que eu vi na minha vida Ordenar por massa Podia ter... Ah, ordenar, peraí Peso Traz de ataque pirata Vamos Vamos dropar Mochila Mochila pirata? Foda-se, né Foda-se Soltar R Eu tenho Quinze mochilas pirata Um traje pirata Aí realmente É que é por isso que eu tava perdendo Ah Esse jogo é muito fácil Ai, caralho Tomou, né Vasco Foda Eu vou morrer 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 Ai, caralho Eu vou morrer Eita porra O cara explode mesmo Vamos fechar aqui pra não... Pô, quem fez esse pôster realmente tava sobrecarregado de trabalho Manequim É igual É É igual eu Mochila propulsora básica Será que Isso é diferente do que eu tenho? FSC Energia Vamos pegar O que que eu tenho aqui? Ah, eu tenho uma mochilinha O que que tem de bom aqui? Ah Safety drill Ah Vitória rumor Cele A Aqui Aurí Zé Vai Vai E uma academia, E.K.A. Pois é, né? Nem avisa que vai mostrar uma caí, caralho. O que que eu fiz? Dano pulmonar? Por causa da tempestade? Que foda. Ih, cuidado do teu cu, você não quer não? Ih, olha um... Meu amigo Wilby. Vou pegar um... Pega meu amigo Wilby. E uma nave de brinquedo também. Obrigado Rodzinho... R... R2zinho... Pelo 101 meses. É... Eu fiz esse caminho aqui já, né? Ali academia, beleza. Vamos lá em cima, ver se é melhor alguma coisa. Não sei não. É isso? Acho que era só isso aqui, né? Eu acho. Me parece... Talvez tenha deixado algum item assim, mas não parece ter nada... Ah, eu tô pesado de novo. Desculpa. Que legal, tem uma aba e itens novos. Bom... Esse é o que eu tô usando, né? Eu tenho dois, vou soltar um. Eu vou usar o item aqui... Um. 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 Tem coisa. Trancado. Ih, tem coisa mais secreta aqui. Tem coisa extra secreta. Será que eu não consigo me infiltrar? Ih, olha, tinha coisa. Quem diria? Ah, não. É só uma tela de loading. Droga. Caralho. Fiz mirar pulando, né? Pô, esses pontinhos vermelhos ali inimigo? Bastante inimigo, então... Isso, cara. Mas eu ouço que isso é terrível. Atenção. Dama que recebeu. Em combate. A ferrite often fala Piu, piu, piu. Eu não sei por porquê. Hum, hum. Hum. Você está tentando me matar, mas eu não estou... Você está tentando me matar, mas você está tentando me matar. Você está tentando me matar, mas você está tentando me matar. Não precisa abrir a porta não. Deixa eu abrir para você, não tem problema. E vem o Vasco. Sempre vem a porra do Vasco. Combate corpo a corpo em comum. Minha relação com o jogo anterior do Bethesda. Eu não gosto muito de nenhum desde Oblivion. Eu acho Skyrim bacana. Mentira. Não, verdade. Eu não gosto muito de falar dos três também não. Muito menos o quatro. O Oblivion eu gostei na época, mas eu acho que é mais porque ele era muito diferente na época. Assim, eu hoje em dia vejo muitos problemas nele que... Acho que me incomodaria se eu fosse tentar rejogar. Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse é bom também. Esse aqui parece bem especial. Carne sintética. Minha favorita. Cadê? Ah, tô pesado. Tô pesado? Tô pesado. Pô, muito difícil. Acho que eu posso entregar umas coisas para esse rapaz aqui, né? Carrega uns negócios para mim. Alphas, eu vou manter seus itens seguros, Capitão. Deixa eu dar uns negócios aqui. Ah, aqui. Ordenar. Não tem como ordenar por peso, não. Tudo. Ordenar por peso. Então, toma. Esse aqui é o que eu tô usando? Talvez. Toma esse daqui. Toma esse daqui, esse daqui, esse daqui. Cara, eu tenho oito. Olha, esse aqui é bom, hein? Não é bom, na verdade, não. Vou ter que testar depois. Parece interessante. Olha, esse aqui é uma shotgun. Pô, esse aqui, olha que arma bonita. Caralho, eu não sou muito de achar arma bonita, não. Mas essa arma aqui é... Caralho, que arma bonita. Caralho. Isso aqui deve ser a arma mais bonita que já fizeram. Na história dos videogames. Ó. Porra. Vamos lá. Torno hidráulico. Preciso... urgentemente refazer o meu rissoco. A carinha dele. Coitado. Pô, Luiz, se eu te disser que era pra ser o David Bowie, vai estar mais parecido com o cara do Jedi Survival. Parece qualquer coisa, na verdade, né? Kurt Russell não tá, não seja, não seja tão bonzinho. Aparecendo literalmente qualquer ruivo. Ih, rapaz, especialista, não sou especialista. Qual que é o ponto fraco do robô, será? O que eu tenho? Eu tenho explosivos. Cara, não morre, não. Talvez eu não devia estar aqui. Ok. Eita! Onde você olhe? Ô, Vasco, caralho! Posso manter mais um inimigo. Pirata! Yey! Posso consertar esse robô e levar pra casa? Uh, traje especial. Olha quantos dinheiros eu tenho. São muitos dinheiros. Tá bom! Hã? ã? Vamos lá. Uhum, uhum, uhum. Se não for uma fonte proprietária, essa do texto do Starfield, é uma fonte não grátis, provavelmente. Pô, vou confiar nesse daqui, hein? Não devia. Errei. Ou não. Easy. Porra. Muito triste. Eu acho que agora é isso. O que é esse ícone? Minha nave? Parece uma nave. Ah, então eu tô saindo agora pelaquela entrada. Ah, eu poderia, se eu tivesse nível de... Consigo fazer um fast travel pra cá? Clica na nave. Hum... 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 Viagem rápida para a nave. Cadê? Não. Não. Será que conta os controles, né? Impressionante. Caralho. E vai. Ó. Me dá o tutorial de novo, de como faz pra dar fast travel pra nave, jogo? Por favor. Alto tutorial que você fica repetindo seis mil vezes aí. Viagem rápida. Viagem rápida. Será que é isso? Ah, eu posso apontar e coisar? Por exemplo, se eu vier pra cá, sim. Ah, eu posso dar fast travel pra ele também. Tinha... Ó, tem outros pontos aqui, ó. Outros pontos pra serem explorados. E tem fauna, flora e recursos pra serem explorados ainda. Absurdo. Agora vai. Vai ter saíder hoje? Talvez. Planeta Jameson? Não se preocupe. Isso vai tudo se tornar a segunda nature antes de muito baixo. Tá. Ah, eu não precisava ter decolado. Eu poderia ter ido direto do menu. Ok, ok. Então... Misiones. Ah... Que prático. Isso daqui é a gente, não é não? Não dá pra gente ir pra cá, não? Só pra dar uma passeada? Maldição. Maldição. Então tá. Pode ir. Fez a rota. E aí? Tinha que ter apertado a bola na outra coisa. Ah não, peraí. Como é que era? Era... Missões... É aqui, rota. Aham. Ah, tá aqui. X. O Tengu tá jogando Sea of Stars. Ah... Energize o motor. Motor. Ok. Vou ter que tirar dos outros. Ninguém vai me atacar. Ninguém vai me atacar. Escanear não, porra. Escanear completo. Não detectar contraband. Você está preparado para chegar no Atlântico. O planeta é bonitinho, né? Bonitinho até. Caralho, esse sol deles. Doideira. Doideira. Entreposto civil. Entreposto civil. O Vasco tá lá longe. Com quem você tá falando? E ele é o novo capitão. Minha equipe continua indo para o avião. E você pode parar por ir para o Kiosk de Trader. Se você puder desligar um cartão. Minha neve precisa de reparar. Nem precisa. Hum, vendas, naves para venda. Onde pode procurar tripulantes para minha nave? Tripulantes para minha nave. Tem. Ah, daqui a pouco a gente tem dinheiro para uma nave. Ó. 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 Pô, bonitas as naves, né? Todo design de tecnologia desse jogo eu gosto muito. Muito me agrada. É... Essa porra aqui. Construção de naves. De causa de andar de... Entendi, entendi. Propulsão. Isso aqui é tipo aquele jogo lá, o... O Kingdom Hearts, né? Aquele grande jogo. Não é possível que cada uma dessas peças tenha uma função. Acoplador. Não precisa disso. Não precisa. Pronto. Fica assim. Que prático, né? Que interessante. Fazer uma nave maridinha. Uma nave maridinha. Um pouquinho mais para... Puxado para cá, assim. Lembrou do Tic Tac. Tic Tac está sempre aí. Tic Tac vem fazendo bem. O que que eu estou mudando? Ah, outra coisa aqui. Deixa eu... Deixa eu fazer esses cinzas, ó. Assim. E aqui pode ser... Pode ser branco. Pronto. Cachorro. Vamos colocar uma orelhinha aqui. Aceitar. Opções. Olha, que legal. Bastante ferramenta, né? Editar. Não tem outras peças, né? Onde que será que outras peças apareceriam? Para modificar... Minha... Minha nalve. Adicionar. Ah... Canhão demolidor. Pulso laser. Alas. Doca de aterrissagem. Carga. Cabines. Interessante. Mas que interessante. Outra cabine aqui. Outra cabine. Não quero não. Obrigado. Essa é igual a minha. Porra, comprei a cabine igual a minha. Não queria mesmo. Confirmar. Aceita. Modifiquei uma nave. E agora? Minha... Minha não é preciso de reparos? Não precisa não, né? Tá bom. Tudo parece bem aqui. Eu vou estar no meu botão, se você me quiser. Tá bom. Vender coisas? Arremessáveis, vestimentas, capacetes. Tudo. Ordena por valor. Ó, esse traje. Não quero esse traje, não. Ele é muito... Ele é legal, tá? Camada de chumbo. Pô, essa arma é muito pico. Não quero vender nenhuma arma. Essa aqui eu posso vender, vai. Essa aqui eu posso vender. Posso vender, posso vender, posso vender. Posso vender, posso vender, posso vender, posso vender. Gente. Faquinha? Guarda a faquinha. Anti-Humanos. Então, pera. Se tem a faquinha especial... Ah, não. Essa aqui é roxa. Vamos vender as outras. Kit médico. Talhador. Bom. Coração mais. Roupa de marginal de Neo City. Tá ótimo. Bom, então eu vou ficar com esse traje aqui, né? Se o jogo tá dizendo que... Ele é muito melhor em energia e em... Que é empatia, no caso. É... Eu vou vender esse daqui, então. Que só é melhor em radiação. E eu vou vender esse aqui também, que eu tô equipado. Pra que ninguém precisa. E... Posso equipar esse daqui? Não, se eu clicar ele vai vender. Tá ótimo. Coitado do meu boneco. É tão esquisitinho. É... Inventário. Equipa. Pronto. Luiz Firra. Muito obrigado pelos 39 meses. Ei, galera! A gente que provoca o ataque na pesquisa de pesquisa de colunias Unidas não vai ser inaventurado. Vamos ter você sétilado em suas novas assinamentos, assim como possível. Para você, Bob, você quer dizer que você é um novo pai de foster. Minos pais não estão mortos. Eles só tomaram um chuteiro diferente. Eu vou ver quando eles chegarem aqui. Oh! Bem... Claro que eu... É claro que é possível. Uh, vamos... Uh, vamos... Helena Chambers. ID SSCOM 1327 HCHA. Eu era a administração de estacion. Eu preciso reportar a MAST ASAP para um completo debrief. Minha tratamento agora foi completamente inexcitável. Qualquer autoridade que você teve foi porfeita o momento que Varun Zealots brechou o perimetro de estacion. E você falhou para iniciar o protocolo de evacuação. Eu não subi nas pessoas. Eu não subi nas pessoas. Meus pais estão mortos. Falei você correndo Oi Isso foi algo que você falou e aí virou uma missão pra mim? Foi isso mesmo? Entendi não Entendi legal não Não tentei ainda Roberto, mas eu espero que sim Bonito, bonito. Pô, a tecnologia, né? O design das coisas desse jogo é muito foda Espero que você não é agorapho Tô muito começo, tô muito no começo ainda Gabriel, não sei dizer É, não gosto, prefiro em primeira pessoa, assim Entendo Entendo Lugar maneiro esse seu Tudo Você tem um Alumínio Caraca, isso aqui é alumínio? Doideira, né? Quem diria? Aminoácidos Pô, tava precisando de uns aminoácidos Ó, ó Os capacete Ó, esse capacete Já dá pra alterar a cor, né? Provavelmente tem algum lugar que dá Ó, esse capacete é maneiro, hein? Gosto Chapéu de... Ih, cara, ele copriu o chapéu de cowboy Sem querer Sem querer, viu? Ah, peraí, então não preciso usar capacete aqui, nesse lugar? Acho que não, né? Um planeta De nada de contas Se você é no mercado Para artes Eu tenho certeza que eu posso encontrar algo Para apoiar suas necessidades É incrível o que passa como arte Hoje em dia Além de ser um art dealer Não há muito a dizer Eu crescipo em Neon E eu sabia que eu tinha que sair de algum lugar De alguma forma Eu fiz alguns trabalhos Um... Deliveries E isso me levou para esse caminho que estou agora Eu nunca pensava que eu faça o que eu faça Mas eu acho que a vida pode ser surpreendente Um, um, um Em uma forma Minha traga não necessariamente me precisa ser Fechado em uma locação Por causa disso Eu viajo em todo o sistema de setembro Eu estou aqui agora para uma oportunidade Mas antes disso Eu estava em Aquila Antes disso Neon Isso aqui é para decorar a casinha Que você constrói depois Precisa de arte Claro Você gostaria de pegar a arte e trazer ela para mim? Claro Eu vou te recompensar por sua vida, claro Quem torceu? Quem torceu perto de mim? Você simplesmente precisa ir pegar alguma arte O exchange já foi arrumado E você não tem que mostrar nenhum crédito Obrigado 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 Quer ir tranada pelos 12 meses Um aninho E o cabral pelos 16 Muito obrigado É, então A gente vai descobrir o que é essa arte, né? Será que é arte ou será que é A arte? Eu também não, acabei de chegar, tchau Parece, né? Eu não sou de aqui, você vê Eu gostaria de evitar nenhum problema E ter alguém mais capaz Para me interagir Parece, né? Parece Exatamente isso Nada de... Você vai pegar a arte Da Zoe Kaminsky Na Atenção de Trades Você vai chegar lá Aí você vai quebrar uns vidros Talvez matar uma pessoa ou duas Vai ficar tocando um bip, bip, bip Bem alto, assim Mas é normal É coisa, né? Da cultura do lugar, assim Tá bom Quem vai avisar pra ele? Quando eu acertию Fez Tickt Mel속 A parte Uma 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 Se inscreva no canal. Ah, os humanos são tão estranhos, né? Entendi. Entendi. Se inscreva no canal. Caputino, clássico, cortado, expresso, latte e maquiato. Tudo mesmo preço. Três de vida. Me vê... Três maquiato. Três maquiato. Três maquiato. Três maquiato. Não era a minha intenção. Guarida. Uma guarita? Não seja outra coisa. Distrito comercial. Segurança. Segurança. Basco. Tô brincando. Tô brincando. Que é isso, gente? Distrito do Tanque. Tá no SSD, tá? Tá no SSD, tá? Ah, esse aqui é aquele outro jogo lá, ó. Ah, esse aqui é aquele outro jogo lá, ó. Pô, não dá pra escalar a árvore. Absurdo. Não, dá sim. Meio instável, mas dá. Com certeza tem um item secreto aqui. Não tinha. Não, dá sim. Que bonito. Que bonito. O lugar bem bonito. Eu ouço bichos, mas eu não vejo nenhum bicho. Alguém viu algum bicho? Exceto o bicho humano. Aqui nós estamos. Aqui nós estamos. A porta da frente deveria deslocar. Se você prender a porta que o Beret te deu, eu te mandei mensagem aos outros membros da Constellation. Ou estou sem minha roupa de astronauta? Deve ser caixa de som, né? É, estou muito no começo, Guilherme, para dizer... Boa sorte, Matheus. Ó, que lugar bonito, né? Pô, eu achei que eu ia poder bisbilhotar. Eu acho que nós temos muito a falar sobre isso. Eu gostaria de nos contar o que aconteceu com o nosso amigo? Porra, você estava comigo, Vasco. Vamos mandar essa agora? O que aconteceu quando foi extraído? Alguém viu alguma coisa? Ou ouviu alguma coisa? Não quero falar sobre isso. Quero saber isso aqui. Nós achamos que é alguém que saiu uma das ruas pela primeira vez. Por que? Não estamos ainda seguros. Então, se você não gostaria de adicionar outro ponto de dados. Luzes intensas e música. Interessante. Assim como a descrição da experiência da Barrett. Ah, então, é eu e o Barrett. Somos os dois. Estava me perguntando sobre... Ó, isso aqui é um... Um explorador. É um explorador. Vamos ver. Se isso é o maior misterio do universo, por que não poderia ser parte do misterio ultimo? Mas, senhores, podemos nos preocupar? Noel, acho que é hora de testar a sua teoria. Sim. Vamos ver. Nós sabemos que os artefatos reagam a um outro. Os peças que já temos, movem quando estão em contacto. Agora, se nós adicionarmos esse novo para os dois que já temos, o artefato. Se você puder colocar ele na mesa aqui. Eu estou ocupado. Ah, 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 ah Muita coisa. Vamos. Vamos lá até o fato. Ih, Ih. Será que dá pra fazer um globo inteiro? Não. Ainda 2,000 créditos para o nosso pequeno prédio? Você está, Walter. Bem, se tínhamos todas as respostas, não seria emocionante. Agora, não é? Não para tirar o momento, mas o que vamos fazer com o nosso novo amigo? Então, você está prontado para trabalhar? Veja se explorar é a vida que você quer levar em nosso pequeno universo. Nós estamos todos aqui porque estamos comprometidos a explorar o espaço. Humanidade pode ter sete as estrelas, mas isso não significa que devemos parar de descrever no passado. Ainda não. Por que você sabia que eu estava com fome de Sony? Eu não tinha comido minha barrinha ainda, só tudo bem. Obrigado. Eu acho que você ganhou algo por trazer o artefato para nós. Além de créditos, por que não temos que montar você com uma camada com capacidade de criação? Você vai precisar do campo também. Apenas... Apenas... Apenas a cabeça. Numa coisa que você precisar? Então, você está prontado para chegar pra lá? Ou foi por outro lado? É isso, não é isso? Não sei o que você ouviu, mas eu posso imaginar. Primeiro, eu acho que você pode desmissar qualquer história sobre nós não existindo mais. Eu não acredito em semear nosso nome em todos os que possamos. Explorando o universo, chartando o desconhecido, é o que importa. Além disso, ter um pequeno misterio nos dá espaço para manoeuvrar. Uma reputação fixada pode nos dar muitas maneiras. Não muito, mas você já viu elas por si mesmo. Não custa muito para perceber que estamos lidando com algo extraordinário. Só o que é isso, nós temos que descobrir. É o que nós fazemos. Nós vamos fazer um trabalho antigo-fazionado. Os artigos são relativamente inertes, quando eles estão fora do bairro. Isso significa que as pessoas podem passar por eles, nem sabendo o que eles são. Eu deixo meus contatos saber que estão procurando por estranhos objetos metal. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle. Resources to extract, territory to defend. An old-looking rock or a single strange hunk of metal would not be much to them. That's why Constellation exists, in a way. To put pieces like this together. You've done this before, eh? Wise words. We watch each other's backs. We'll be fine. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself. And for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact, or this lead runs dry. You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent free? We have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So, it's a good place that we have. We'll be sleeping. We'll need to go to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen. Whatever you were before, or whatever you do once you're out there, I don't care. As long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understand? I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. Nós somos jogadores de risco. Alguns de nós já vimos dentro de uma caixa de caixa mais do que uma vez. Se você nos joinha, isso significa que você é convidado para a nossa missão. Em vez disso, nós te damos latitude em sua escolha de alunos. Essas são as regras. Advanta a conhecimento da humanidade para o melhor do mundo. As longas você fazer isso, eu não estou aqui para julgar você. Agora, deixa você e eu chegar ao Mast. Eu espero que você ainda esteja feliz que você se juntou na Constellation, Noel. Isso é bom, claro. Eu honestamente, eu acho que... É, informações que a gente não sabe? Eu não sei de nada, não. Um atleta invalável do grupo, Noel. Só queria ter certeza que você não se esqueceu. Não é sempre fácil, mas eu me lembro que se não fosse para você, e para a Constellation, eu não teria ideia de que qualquer coisa estava acontecendo. Voou a caneta. Eu sou o voo. E caiu. De volta. Ah? A caneta mágica. Ela está aqui, ela está aqui. Ó, ó. E caiu. O personagem é customizado, sim. Ah, é uma boa ideia, no nome. Talvez. Seria interessante. Quando foi a última vez que você foi lá para ver o Platinum? Bem, eu acho que chamando-lhe o Rock Breaker, talvez tenha sido um pouco fora da linha. Eu não sei como ele faz isso. Lá lá, só por tanto tempo. Algumas pessoas amam essa coisa. Sim, você está certo. Minhas frustrências estão mais com o Barret, mas não foi a primeira vez que seus espanhóis têm jeopardizado uma das nossas aventuras. Eu passei umas meia hora na criação do personagem, tentando fazer o... um David Bowie, e ele ficou parecido o Hissoka. Walter Stroud, CEO... Ou o protagonista... Ou o filho do Hissoka com o protagonista de... de Jedi... Jedi coisas. Calcasts. Se liga na ranzinzice da próxima. Pô, não tem um tipo... Tá bom. Eu não estou feliz de estar aqui, mas também não quero ser escroto, né? Então eu fico feliz de estar aqui. Além disso, além de um lugar para ficar, o Lodge tem uma fama de modificação e equipamento de pesquisa. A customização espacial, a fabricação farmacêutica, a testação de substâncias alienígenas... A coisa toda. Você pode até fazer pedaços industriais para projetos de grande escala. Se você não interessa, extrair algumas resourcências do planeta próximo. Uhum. Eu acho que quem está tossindo sou eu. assim, eu acho. Acho que eu estou mal de saúde. Eu tento convidar as colônias Unidas que podemos ajudar nisso, mas eles estão casados com os Deimos Staryards. E esses antigos saltos estão ficando em dias de glória. Eu? Eu sou o boleto. Alguém tem que financiar tudo isso e todo o meu sucesso em negócios não significa muito se eu não posso colocar para bom uso. mas eu sou rico. Eu não pretendo ter o desejo de Mrs. Morgan ou de inteligência do jovem Mateo, mas... eu posso garantir que eles possam as resourcências... mas... eu sou rico. e... como você agora viu, essas resourcências não estão sendo gastadas. Estamos indo a algo grande aqui. Até muito recentemente, eu provavelmente teria desmissado como... eu não sei... alucinações. mas agora... eu não sei o que pensar. Eu não acredito que você tenha uma história desse tipo de coisa, você? Uhum, uhum. Eu vejo luzes e ouço música o tempo todo. Uhum. De certa forma. Isso? Ou qualquer outra coisa. Você tem que me desculpar. Eu não conheço você bem como os outros aqui. Se você não era tão novo ao grupo, eu já sei a resposta. Sim. Sim. Eu imaginei o tanto. Barret expressou algo similar em sua própria maneira. Eu não sou cientista. Eu deixo isso para os amigos de Barret e jovem Noel. Mas eu acho que todos podemos concordar que há algo que está acontecendo aqui. Sim. 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 Obrigado, Matito, pelos 19 meses. Vocês funcionam muito bem na base de dia, deixando-me tempo para me dedicá-los a mais... esoteric. Por anos, eu fui captivado pelas escrituras do fundador do Constelación, Sebastian Banks. A visão vai ficando preta com a tosse, né? eu chamo o Lodge de casa, como em qualquer outro. Lembre-se, você está representando todos nós lá. um... 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 agressório Deixa eu ver meu... minha saúde. Tem um... Eu tenho um gripado. Dando pulmonar. Dando pulmonar. Bom, o café não cura a gripe, não? Bom, não tem uma farmáciazinha? Não tem. Não tem. Hum-hum. É muito bom ter você conosco. O segundo foi no Kaza, buried, o mesmo que o que você encontrou. Mas o primeiro, está embaixo da nossa nosas, por anos, sentindo no prédio, mascarando como um pedaço de pesquisa. Você pode imaginar? Potencialmente o maior descobrimento da história humana, collecting dust. Não vou mentir, eu realmente gostaria que eu pudesse ver isso por mim mesmo. É difícil de julgar, por outro lado. Ambos você e Barrett saw algo. Não acho que isso é coincidência. Foi assim que estava tentando te dizer algo? Eu não quero necessariamente usar as palavras divina revelação, mas, você sabe, se o label funciona. Não necessariamente, não. Mas, isso é meio que tem as marcas de uma, não é? Eu, certamente, não vou dizer que isso ainda não vou dizer. Isso, certeza, se alcança com tudo mais sobre esses artes. É tudo conectado. Nós vamos chegar ao fundo disso. Nós só precisamos mais dados, o que significa mais artes. Vou trazer mais 17. Não é um bom número, não. 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 Eu passei anos procurando relíquios religiosos da história humana. Eu fiz uma realmente incrível discovery, apenas para perder a uma corporação grudosa. O que será que vai formar? Falou, um globo? No processo, eu conheci o Walter. Acabou que ele ganhou a corporação. Depois de uma longa conversa, nós percebemos que nós tínhamos muito em comum. E eu fui convidado para juntar a Constelação. Entendi. Entendi. Obrigado. Vou tomar um xarope. Espero que você esteja satisfeito com os quartos disponíveis para você. Eita, porra. Achei que era mais. O que é isso mesmo? Ah, ela está me seguindo, né? A gente ir junto no negócio lá. Ah, uma... Uma varandinha. Uma varandita. E se eu pular daqui, hein, minha senhora? Você pula junto? Vamos ver, então, se isso é fodona. Ih, estou sem vasco agora? Ó. Duvidei. Qual cientista? Você não é um cientista? Você não é um cientista. Você? Você não é um cientista. Mil quilômetros. Ah, o personagem, peraí. Vou tirar o capaceto. Como é que faz mesmo isso aqui? Ah, o inventário. Ué, não era para estar sem capaceta. Aqui. Ó, que beleza! Me confundiu. É o próprio Calcast do inferno. É o próprio Calcast do inferno. Qual é o cientista que eu precisava falar? O que é o cientista que eu precisava falar? O que é que eu vejo a missão mesmo? É difícil, né? Às vezes, a missão é isso. Mercado de arte, atividades. Vale com o cientista que eu perdi a árvore. Tinha um cientista que eu perdi a árvore. Tinha um cientista que eu perdi a árvore. Nada... Nada de... Digno de nota, não, Sony. É maravilhoso pensar que este árvore predate a nova Atlantis. Pode imaginar todos os mudanços que parecem? Eu me desculpe, eu realmente não posso deixar de ser distraído. Eu preciso chegar ao baixo do isso. Sim. Concernado é uma indivídução. Eu trabalho na divisão científica do MAST. Eu estive estudando esse árvore por um tempo. E parece que você está mostrando alguns signos preocupantes. Você conhece esse específico particular? Você entende seu importância? Eu passei por esse específico muitas vezes. E, honestamente, eu nunca me deu um segundo pensamento. Isso tem algum tipo de significado especial? Finalmente, alguém entende. Se... Espera... Você não me engança, certo? As pessoas... Obrigado, DKD, pelos 48 meses, muito obrigado. No grupo 3, muito obrigado. Eu não solicito ajuda de passadores random, mas... Parece que uma excepção é necessária. Você estaria capaz de retirar alguns dados adicionais para mim? Essa árvore... Ela mata imediatamente... Quem tenta subir nela. Obrigada. Isso é desesperado. Há uma série de biosensores que eu coloquei em diversas locações ao Novo Atlântico. Todos calibratados para se juntar informações pertinentes. Eles estão corrigindo por muito tempo, que eu acho que é hora de recolher e analisar os seus encontros. Se você os trazer para mim, isso iria salvar o tempo. É, você cuida da sua vida aí que eu cuido da minha, beleza? Isso. Entra a sua vida. Não. Vamos lá. 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 Ih. Ih. Cara, o outro coisa tá aqui mesmo ou isso aqui é outra coisa? Muito difícil. Vamos lá. 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 Nossa. Ainda não era no caso. Nem wiltουμε a Kaluk. Que harte bispoz. O syndromeista. Willow. É chastrated beliefs. Lixeira Capacete do Halo Não tem nada, né? Não tem nada No fundo No fundo você não tem nada Pra me vender, caralho, quanta coisa Ó, umas armas Caralho, ó Ó Umas armas top Vamos ver a coisa mais cara que ela tem aqui É, são 36 mil mesmo Não consigo comprar não O que você tá fazendo aqui? Não Não quer dar uma volta Cadê um balde pra colocar na cabeça? Opa O que? Não gostei não Não gostei não Ah, essa foto eu tirei Interessante Ah, tem uma câmera, né? Cadê aqui? Pronto Tá resolvido Não tem uma faca, não? Uma coisa silenciosa É, favorito Um Um é número de faca Oi Pô É foda E se é só carregar isso aqui? Não, não, não. Que isso? Que isso? Não. Que isso? Que isso? Não. Jamais. Jamais, minha senhora. Jamais. Vago eu. Mas como é que eu... Será que tem como desligar? Hum... Será que a fumaça do extintor pode causar uma... Isso aqui não é nada não, tá? Jardins aí de mesa. Cachorro! Um parsecão de pelúcia. Como é que... Não tem aquele negócio do Skyrim de você saber se você tá sendo observado, não? Deu uma musiquinha diferenciada. Ninguém viu. Caralho, ninguém viu. O crime perfeito. Como é que eu guardo a arma mesmo? O veredito é que eu joguei muito pouco, não sei dizer ainda, no nosso tal. Não sei como que eu guardo a arma. Mas tudo bem, ninguém liga. É... Criança. Ah, não. Agora vem pro metrô. Sei lá. Pren. Tem que ser mais específico, né? Tem ciclo de noite? Ou... Eita porra. Aonde? Aqui? Trabalhar? Riojin, aquele emulador de Switch? Quero trabalhar no emulador de Switch. Candidatura de emprego. Sobre nós. Entregar hoje o melhor emulador de Switch e melhor qualidade de vida antes de você precisar amanhã. A Riojinx Indústria tem sido líder de emulador de Switch desde sua criação. Nós ambicionamos o emulador de Switch e acreditamos que é sempre possível emular o Switch. Satisfazer o desejo dos clientes. O nosso objetivo número 1. Ah, imagino, Luiz. Ah... Neuroamps, não. Tá tudo bem. Vamos lá. Candidatura de emprego. Boazinho do processo de candidatura de emprego da Riojinx Industries. Todas as perguntas devem ser respondidas para que sua candidatura seja enviada. Quantos anos de experiência você tem trabalhando com o professor da Secretaria Real? Mais de 10. Conformalização de emprego. Mais de muito. Qual a sua propriedade do computador e instalação de editação de emprego? Alta. Qual o seu nível de instrução? Superior, mestrado ou superior? Se isso é uma história de arquivo de emprego? Sim, não. Concluído. Para submeter sua candidatura oficialmente, selecione enviar a candidatura. Não tem problema, as pessoas não podem ser modificadas. Yes! Emprego certo. Imogene Salzo, no andar de operações da Torre Riojinx, em neon, para sua entrevista. Ok. Pô, gente, como é que tem gente desempregada ainda, hein? Muito fácil. Não entendo, não. Pô, preciso saber qual que é o menu de missão, é o L. Cresce uma árvore. Mostrar no mapa. Não, peraí. Tá, esse aqui tá sendo guiado, ok. Vai ter saideiro hoje? Acho que pode ter um saideiro hoje. Eu deveria parar essa live, né? Pra ter saideiro hoje. Eu queria... É, não, não, não jogamos nem falamos, não. De pé, é um dos jogos desse ano que eu gostaria de... Porra. Eu preciso de todos os biosensores se a data for de qualquer uso. Então você faz. Maravilhoso. Eu vou apenas pegar esses e ver o que eles têm que nos dizer. Ok. Nós vamos apenas uploadar os dados, dê-la um momento. Confirmado. É uma árvore. E... E... É só um momento. É funcionando, não é? Ah, está lá. Não é uma árvore. Agora, vamos ver... Isso é... É... Bem... É... É... Oh, meu. Olha se esse não é o David Bowie. Sem dúvida. Sem dúvida. Você trouxe os biosensores para mim quando você fez. Tá, mas e aí? Ok. Bom, há boas notícias e boas notícias. A boa notícias é que as minhas suspicions foram corretas. Há algo que está errado com o árvore. Eu vou reportar minhas conhecimentos para o MAST imediatamente, com nenhuma pequena satisfação. E a frase, O que eu estou fazendo aqui? se pergunta, Sarah Morgan. Há algo que está fazendo aqui. Ahm... Ahm... Eu imagino que eu pare com o Starfield quando o Bodysgate lançar no PS5. Mas veremos, quem sabe ele não me fisga. Eu não sei o que ela perdeu, mas ela não vai voltar por nos assustar. Eu tenho recursos limitados, mas eu tento não tirar ninguém só por causa da sua vida em créditos. Nós estamos fazendo o melhor que podemos aqui. Isso é tudo que nunca podemos fazer. Ok. O que parece ser o problema? Ah, eu já me curei, na verdade. Eu já me curei, na verdade. Eu posso te fixar, por certeza. Trate meus ferimentos. Não se preocupe, eu estou bem com os assustos. Você pode até não ver uma peça. Tudo bem, você deve estar bem agora. Eu não tenho muita escolha. Eu não tenho muita escolha. Eu não posso pagar com o trabalho, e... Eu tenho alguns voluntários da comunidade. Eu só posso perguntar muito sobre eles. Nós estávamos por um bom tempo agora, e vamos continuar fazendo isso. Não se preocupe. 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 Você sabe, quando as pessoas chegaram na Jemison, eles desmantelaram a colonia e usaram as partes para estabelecer um lugar para viver. No tempo, eles construíram, e em cima, e em cima. E, depois de muito tempo, eles começaram a esquecer sobre as pessoas e as coisas ainda estão aqui. As paredes e o cilindro mudaram, mas esse lugar ainda usa equipamento daquele antigo. E é aqui, porque... Não todo mundo em New Atlantis pode pagar Reliance Medical. Não quero nada, não. Obrigado. Vim aqui roubar, Digo. A gente estava tendo uma conversa aqui. Pode dar licença. Sim, sim. Mandar uma audição, você descobriu tudo. Então, meu discurso não aplica. E eu espero que nós tenhamos o que você precisa. Por favor, deixe-me saber se eu posso te ajudar mais. Ah, sim. Eu estava esperando você. Aqui está o seu pacote. E não se preocupe. Eu já corrigo o recorde do proprietário para você. Eu achei que ia ter mais dificuldades aqui nesse momento. Nada. Nada de tudo. Não sei se vai ter saída hoje. Devo acabar a live em breve e descobrir. Ou indivíduos. Não sei se vai ter saída hoje. Devo acabar a live em breve e descobrir. Não sei se vai ter saída hoje. Mas não sei se vai ter a saída hoje. Então... Eu entendo. Sim. Sim, o quê? Não foi nada não. Desculpa. Porta-retrato digital de mesa. Desculpa. Desculpa. Descabei. Não deu. Tá, eu queria ver... Eu consigo ver o que que é o negócio... Abre a maleta. Abre a maleta. Clica, clica na maleta. Eu vou vender isso aqui, hein? Eita. Eu soltei o item? Eu acho que eu soltei o item, gente. Eu não queria ter feito isso, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ops, você tava mutado. E triste que ele não tem Pip-Boy? Por que que teria Pip-Boy? Como assim? Não entendi. Ele toma uma consciência forte e um bom olho para vender arte. Fiquei louco! Estou louco? Não, eu sou oi, eu sou Gerhard. Falei, é um bom dia. Eu tenho certeza que há um bancário em Nova Atlantis que vai agradecer muito o que você entregou para mim. Não entendi. Estou tão desculpado, temos que acelerar isso. Oh, sai do seu alto alto! Eu não te te atrapalou. Você não é muito observante. O que você precisa de risco? Você está pagando? Tudo foi fácil. Ninguém se atrapalou. É todo parte do jogo, meu amigo. Isso custa para as suas mãos um pouco secas. Isso custa muito, muito bem. Mas eu desculpo. Obrigado pela sua... ...discretão. Agora que a nossa pequena transação está completa, eu deveria estar no caminho. Cuidado. Ok, o jogo não considerou que eu tinha dropado o item. Isso não é de preocupação para você. Eu te disse ao fim do nosso negócio que não vamos falar sobre isso. Não me enxerga o meu trabalho de novo. O que foi o nome de novo? Quando foi a última vez que ele entregou? Oh, aquele cara! O nome dele era... ... Tem ciclos de noite, então. Interessante. Ficou... Está bem bonito durante o... ... ... ... ... ... ... É... É isso, então, né? Vamos... Vou fechando a live por aqui. Ei, cara. Eita porra, meu fã. Ih, é meu fã. É meu fã. É meu fã. É um fã do David Bowie. Gosto que eles mantiveram o mesmo design dele do Oblivion. ... É um fã do Estes... ... 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 Eu não sei se você era real ou apenas uma outra alucinação, mas agora que eu sei que é você, quais são as odds? E se pensar, eu quase fui para café em vez de estar, mas eu mudei a minha rotina por um dia e aqui você está! É quase como se fosse pensado ser. Ah, eu não dropei o item. É que eu tentei procurar de novo no meu inventário, mas não estava lá. Mas agora pensando bem, faz sentido, né? Porque eu tinha encontrado ele na aba de itens novos, mas como eu já tinha visto ele na aba de itens novos, ele não era mais um item novo. Então, faz sentido. Eu sei, certo? E você pode tentar lutar com o destino, mas você provavelmente não vai ganhar. Mesmo que, se eu estou honesto, eu diria que você poderia ganhar de qualquer coisa, até os conceitos teóricos. Mas por que você poderia, nesse caso? De qualquer forma, é uma honra de te conhecer. Ei, você se preocupa se eu te acompanhe? Você precisa de um lado lado? Uhum, uhum. O que eu estou dizendo? Você é um herói, claro que você faz! Leve o caminho! Perfeito. Perfeito. Óbvio, óbvio. Você não estará desesperado. Sim. O nome dele é superfã, ele não tem nome. É... Mas antes que outro superfã nos interrompa... Caralho que... Vitória rege as aças. Ah, entendi. Eu não estava em cima dela. Eu estava tipo, nossa... Essa aqui é em primeira pessoa, né? Eu estou em pé em cima dela. É... Enfim. Antes que outro superfã invada... Vamos encerrando essa live por aqui. Obrigado, Rafa Lauro, pelos cinco meses. E... A gente vai descobrir por aí se vai ter mais live hoje. Não sei não, hein, gente. Não sei não. Muita live hoje já. Hum... De qualquer forma... Um beijo para vocês. Obrigado pela companhia. É... É... Para quem estava querendo saber de... É... Minha opinião, né? Do jogo até agora. É... Por mais que seja, tipo, muito... Muito... Pouco tempo, né? Mas assim... Até agora é exatamente o que eu esperava que o jogo seria. É... Um jogo estilão da Tesla, né? É... Superfãs que querem sair dele. A gente vai ver. Vamos ver aí. É... Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.